Afinal, vale a pena investir no treinamento cardápio vendedor? Ele funciona de verdade? Eu poderia trazer aqui vários argumentos, até técnicos, para te provar os resultados desse treinamento e por que ele tem tanto sucesso, mas eu prefiro fazer algo diferente. Eu vou te mostrar agora algumas experiências que as pessoas que adquiriram esse treinamento tiveram nas suas vidas e nos seus negócios. Eu sou a Vera Torres, aqui do restaurante Vila Torres de Criciúma. E eu tive o grande prazer de conhecer o Matheus Lessa através da internet, num momento meu de me atualizar, de procurar coisas que pudessem agregar ao nosso restaurante. E ali, vendo, fala mestre! Eu falei, opa, eu vou ver o que esse mestre tem para trazer para mim, né? E comecei a olhar, pesquisar, ver a seriedade que era desse cardápio vendedor que ele tanto está aí divulgando na internet. Então, para você que está me ouvindo, vale muito a pena você adquirir o cardápio vendedor, ter acesso aos ensinamentos do Matheus, porque são coisas, assim, muito bem estudadas. É uma pessoa que tem uma propriedade muito grande naquilo que ele fala, naquilo que ele quer ajudar a gente. Não é uma coisa solta, porque a gente tem um grupo na internet onde ele está ali para tirar as dúvidas da gente. Hoje eu posso falar para vocês o que eu entendo aqui do meu restaurante graças ao Matheus, porque as dicas que ele dá para a gente são muito, muito valiosas. Se você está mudando o meu negócio, se você está perdido em algum ponto, acesse. Procure o Matheus Lessa que vocês vão, assim, entender realmente o que é essa parte por trás dos bastidores de um restaurante. Bom dia, pessoal. Sou o Djalma do restaurante Recanto do Djalma de Cianorte. Estou aqui para falar um pouco do treinamento cardápio vendedor, que veio agregar valor no nosso negócio. Esse treinamento que foi criado pelo Matheus Lessa, um treinamento top, padrão. trouxe, agregou valor, trouxe enormes resultados para nós. Foi importantíssimo para nós pensar o restaurante como empresa, como negócio, preparação dos alimentos, formação de preço, ficha técnica, da importância de você dar um treinamento para os colaboradores, de você ter um cuidado na preparação dos alimentos. como a gente pode estar tendo um cuidado maior ainda com a nossa preparação a partir do treinamento cardápio vendedor. Do cuidado, do visual da comida. Vou mostrar para vocês aqui. Então é isso, preparação, aparência do prato, o cuidado que a gente está tendo, o cuidado que a gente tem na cozinha com os alimentos. Estamos aqui preparando o almoço. Está o Pedrão aqui. Belezinha. As meninas na cozinha aqui. Está aqui. Aqui. Lá, Cida. Dá um joinha lá, Cida. Olha lá. Olha lá. Aqui, olha. Aqui é do enfeite. Aqui que enfeita. Está um belezinha para o Matheus Lessa. Mãe, manda um abraço. Olha lá, Zaninha, para vocês no capricho. Olha lá. Olha lá. É isso aí. O cardápio vendedor. Treinamento top. O cara excepcional, o Matheus Lessa. O cara de Deus, abençoado. Abençoado. Foi muito importante para mim. Está sendo. Continuo fazendo treinamento. E é isso daí. Vamos bombar lá no YouTube, no canal dele. Vamos explodir. Tá? Valeu. Um abraço. Boa noite a todos. Meu nome é Ruth Batista. Sou proprietária aqui da Tapioca Ri Restaurante KM28, em São Paulo. Venho aqui falar para vocês que eu adquiri o cardápio, o cardápio vendedor do Matheus Lessa. Eu achei muito interessante. Em Mora também, a gente já utilizava aqui uma ficha técnica. Mas depois dessa do Matheus Lessa, ficou no chão a nossa ficha técnica, porque a ficha técnica deles é bem elaborada. E assim, e te dá uma direção. Esse cardápio vendedor que a gente adquiriu, ele te dá uma direção para o seu negócio. Meu nome é Ivan Giongo, sou proprietário da Sampa Pizza de Rio Verde, Goiás. Gostaria de falar um pouco sobre o cardápio vendedor, que é um treinamento que eu adquiri do Matheus Lessa. Foi um treinamento que fez muita diferença aqui na nossa empresa. Na gestão do nosso cardápio, do nosso custo também de pratos e tudo, ele fez uma diferença muito grande. Tem um ponto, um marco antes do treinamento do cardápio vendedor e após o treinamento do cardápio vendedor. Nós trabalhávamos já com a ficha técnica, com algumas coisas, mas no cardápio vendedor, ele traz um conhecimento muito maior. Que seria uma elaboração de ficha técnica melhor, mas um controle maior. Na hora da formação do preço, ele te ajuda muito, te dá uma noção muito boa para você enquadrar dentro de padrões novos hoje de administração. E o principal é o gerenciamento do cardápio. Essa é uma coisa que eu não conhecia. Até então fazer os preços, ficha técnica, isso a gente já sabia. Mas aí o gerenciamento do cardápio, isso aí eu não conhecia. Foi algo que eu conheci ali. Que me fez muita diferença aqui. Que você começa a organizar os pratos que mais vende, os que menos vende. Você tem uma matriz ali de decisão. Isso faz diferença. Faz e está fazendo muita diferença aqui na nossa empresa, na nossa pizzaria. Então assim, deixo o recado para vocês. Vale a pena, é um curso, é um treinamento top. Que vai agregar muito valor no cotidiano de vocês. Eu sou a Fernanda, sou nutricionista. E trabalho com cozinha industrial. E estou nessa área já há 25 anos. E mesmo trabalhando há tanto tempo na área. Eu nunca fiz uma ficha técnica até conhecer o programa Cardápio Vendedor do Matheus Lessa. No dia seguinte, depois de ter adquirido o programa, eu já cheguei, já peguei meu cardápio mensal. E já fui selecionando as receitas e já fui fazendo a ficha técnica de cada prato. E isso já está me ajudando muito, porque eu já estou vendo resultados diferentes. Porque além de padronização de receita, onde uma cozinha industrial, existem várias profissionais, várias cozinheiras diferentes, é lógico. Então, com a ficha técnica, existe a padronização da receita. E o mais importante, a gente sabe o que vai comprar, a quantidade que vai comprar, sem cometer excessos, sem deixar o que não tem necessidade em estoque. E sem deixar faltar também, porque quantas vezes o estoque ficava com produtos com gêneros alimentícios sobrando a mais, sem ter necessidade de uso. E o que realmente a gente ia usar para os pratos dos dias seguintes, não tinha estoque, a gente tinha que sair correndo para comprar. Então, Matheus Lessa, muito obrigada por essa dica, muito obrigada por esse treinamento. Empreendedores do modo geral, muito prazer, meu nome é Renato. É com muito orgulho que eu falo aqui que eu sou aluno do Matheus Lessa. Tive o prazer de obter êxito no curso dele, no Cardápio Vendedor. Um curso com conteúdo maravilhoso. Um curso onde você consegue realmente tirar qualquer tipo de dúvida que você tenha a respeito na montagem de preço. Porque existem já estudos comprovados que as pessoas abrem suas empresas e não sabem como montar o preço final para o seu cliente. Preço final que eu digo, preço final com respeito, assim como eu tenho a minha empresa e eu respeito os meus clientes. Porque eles são também seres humanos como nós, certo? Então, eu acho que eles precisam do respeito. Um preço justo e um preço correto. Esse módulo do Cardápio Vendedor, ele é muito intrigante, ele é muito legal de você fazer. Porque ele tem várias etapas. A etapa que mais me chamou a atenção foi exatamente o último módulo que eu fiz. Onde ali você consegue destrinchar as despesas, as variáveis e chegar num preço justo. Já com o teu marcap de venda, conseguindo pagar todas as dívidas da sua conta, da sua loja, da sua empresa. Respeitando o seu cliente e com um preço justo e correto. Matheus Lessa, um grande abraço do teu camarada aqui. Valeu. E motociclismo sempre, tá? Um abraço. Meu nome é Marli. Eu falo da cidade de Campinas, estado de São Paulo. Eu sou aposentada, trabalhei vários anos na área de contabilidade. E quando eu me aposentei, eu resolvi fazer consultoria na área de gastronomia. Porque eu gosto muito desse assunto de gastronomia. E um dia, pesquisando na internet, eu queria saber algum curso que pudesse me ajudar pra facilitar meus trabalhos. Eis que eu achei o Matheus Lessa. E em seguida que eu comecei a pesquisar o Matheus Lessa, eu vi que ele tinha um curso que se chamava Cardápio Vendedor. E um outro curso que chamava Estoque 360 Graus. Quando eu pesquisei sobre esses dois cursos, eu vi que tinha tudo a ver com as consultorias que eu estava fazendo. Porque eu atendia áreas de restaurante, padarias, confeitarias, etc. Aí eu resolvi comprar o curso Cardápio Vendedor e o curso 360 Graus. Adorei esses dois cursos. É uma didática muito boa dos dois cursos. Mesmo pra quem nunca trabalhou na área de gastronomia, vocês começam a fazer o curso, a didática do curso é muito boa. É muito boa. Eu gostei demais. O Matheus Lessa, ele tem uma didática muito boa, explica muito bem cada passo do curso. Então, esse Cardápio Vendedor me ajudou muito na área de restaurantes. E o Estoque de 360 Graus na área de Estoque, de Controle de Estoque, porque eu faço consultoria nessa área também, me ajudou muito. E além disso, o Matheus é muito atencioso. Então, ele me deu dicas valiosas de como atender o cliente, de como se portar diante do cliente. Me deu algumas dicas de livros. Então, por exemplo, eu tenho um livro aqui, o Poder da Persuação. Esse livro aqui é muito bom, me ajudou bastante. Esse outro livro aqui também, que ele me indicou. Quem Pensa Enriquece. E li esses dois livros. Enfim, o conselho que eu tenho que dar pra vocês. Esse curso é muito bom. E a gente só vence na vida com sabedoria, com estudando, estudando. E uma dica muito legal. Sempre pegar a opinião de quem já sabe, né? Então, no caso do Matheus, ele está há muito tempo nesse ramo. E ele tem várias dicas pra dar pras pessoas que estão começando ou que ainda estão no negócio e que precisam de ajuda. Então, assim, é muito bom. Aconselho. Indico esses dois cursos. Indico o Matheus. E estou à disposição, se alguém quiser me perguntar o que eu aprendi com o Matheus, estou à disposição pra dar meu depoimento pessoalmente, né? Pra dizer que eu gostei demais desse curso. Então, é isso aí. Fala, mestre Matheus. Olá, meu nome é André Sheck. Eu sou chefe de cozinha, empresário da gastronomia. Tenho restaurantes. Participo de algumas operações. Sou e fui aluno dos dois produtos do Matheus. Que é cardápio vendedor. E estoque 360 graus. Gostei muito de trabalhar com eles. Me ensina ainda até hoje, a cada dia. Porque as fichas técnicas, elas nunca param no restaurante. Lá me tornou isso mais fácil e mais prático, mais objetivo. Porque lá tem base de dados, né? Despesas e etc. Então, você vai conhecer com mais propriedade e vai entender o que eu estou falando. E o produto, e o produto estoque 360 graus, te dá muita noção. Muita noção de como você formatar seu cardápio. De que quantidade de produto você deve ter dentro do seu estoque. E principalmente, gerir ele de maneira objetiva e correta. E segura. Que é o mais importante. Abraço. Olá, meu nome é Anelisa. Eu sou nutricionista, consultora de alimentos. E vim aqui falar um pouco sobre o cardápio vendedor. Ele oferece métodos práticos e funcionais. Além de ferramentas brilhantes para se aplicar em um negócio de alimentos. Essas ferramentas vão te ajudar a padronizar o seu serviço. Então, eu indico com certeza para donos, proprietários de bares e restaurantes. Consultores de alimentos, nutricionistas. Com certeza vai dar uma clareza maior sobre o seu negócio. Sobre o seu trabalho. E muito obrigada, Matheus, pelo suporte. Pelo trabalho brilhante que você fez. Até mais. Bom, galera. Olá, meu nome é Marden. Sou proprietário do Nalarica Burger Snake Beer, daqui de Salvador. Eu comecei como food truck, aqui em Salvador. Trabalhando com burgers artesanais. E isso em 2015. Agora em 2018, a gente migrou para um ponto fixo. Que é essa loja, Nalarica Burger Snake Beer. Antes era Nalarica Food Truck. E, na verdade, quando a gente começa, a gente fica meio sem chão, né? Essa coisa de ser empreendedor não é fácil. Eu, na verdade, sou cozinheiro. Eu sou cozinheiro, não sou empresário, não sou empreendedor. Eu sou cozinheiro. É o que eu gosto de fazer. E, no início, quando a gente começa a formatar a ideia de ter um próprio negócio, eu acho que a gente tem que buscar ferramentas, a gente tem que buscar apoio, né? De alguma forma. E foi quando, nessa busca incessante por informações, por apoio, por melhorias, eu encontrei o Matheus, né? Fala, mestre. E ele tinha... comecei a assistir os vídeos, né? Que ele... dele no YouTube e tal, nas redes sociais. E fui me identificando, né? Então, assim, o cardápio vendedor foi um diferencial para mim. Eu realmente tinha... eu sabia o que fazer. Eu tinha uma gama de experiência na montagem dos pratos, na elaboração dos pratos, dos meus hambúrgueres, dos meus petiscos, tudo isso. Mas essa parte de administrar, eu acabei conhecendo com o Matheus, né? Através do cardápio vendedor, que me ajudou bastante. Então, se você também está se sentindo, assim, meio perdido com relação a isso, pode adquirir o produto do Matheus Lessa, cara, que vai te ajudar bastante. Fala, mestre. Meu nome é Marco, eu sou aqui de Tupeva, sou proprietário do restaurante Pizzaria Boulevard. Estou aqui para falar desse curso Cardápio Vendedor, que tem mudado a minha forma de pensar, abriu minha mente. No início, eu fiquei meio desconfiado, eu fiquei meio assim, falei, nossa, mais um curso pela internet, como que vai ser tudo isso? Mas assim que eu adquiri o curso, foi muito importante, mudou minha visão, mudou algumas coisas que eu estava errando. Aprendi muito a fixar preço, a precificar as coisas. Então, uma coisa que chamou muita atenção também foi a atenção do Matheus. Matheus me ligou, Matheus entrou em contato, tirou todas as minhas dúvidas. Então, você aí que está aí, às vezes, pensando se vale a pena ou não, eu falo para você que o custo-benefício vale muito mais a pena, porque o preço é tão barato pelo tanto de coisa que você aprende. É muito bom. Então, eu indico, super, 100% indico. Mudou o meu negócio e eu sei que vai mudar o seu também. Falou? Um abraço e boa sorte para vocês. Rumo ao topo. Falou! Fala, mestre. Aqui é a Renata, da cidade de Parababina, no estado do Pará. Eu trabalhava exclusivamente com a revenda de paletas mexicanas, mas eu precisava de algo mais, que eu ensinava a fechar minhas portas. Foi então que eu conheci o entregamento cardápio vendedor. Através dele, eu aprendi na prática como calcular meus preços, a conhecer meus fornecedores e, principalmente, a ter um relacionamento com meu cliente. E, através da ficha técnica, eu conheci cada técnica de começar a produzir a comida mexicana, a calcular melhor, evitar desperdício. Hoje, eu trabalho com a revenda da paleta mexicana e também em tartos, burritos e hambúrduos mexicanos. Agradeço muito a Mateus, a sua equipe, que foi... Cada dica foi muito valiosa, muito valiosa para mim. Obrigada. E você que não fez treinamento, vá, aprenda, aproveite. É muito bom. Valeu! Fala, mestre! Beleza? Meu nome é André, eu moro no Rio de Janeiro, Angelo Geis. Hoje, eu trabalho com self-service. E eu conheci, cara, o seu conteúdo. Eu tive acesso no YouTube quando eu estava com uma dificuldade enorme. Entendeu? Fui acompanhando, fiz o seu curso, Cardápio Vendedor. Vale muito a pena para quem quer ter um restaurante ou para quem já tem segmento nessa área, entendeu? Recomendo demais, seu conteúdo é exclusivo. Você não vai conseguir esse material em qualquer lugar. Vale a pena, você que tem interesse, fazer esse curso. Agradeço muito ao Mateus e sua equipe. Agora, eu vou fazer o outro curso dele, que é o Stock360. E vamos lá, vamos meter a escala e aprender cada dia mais. Obrigado, gente. Valeu! Então é isso. Eu fico muito feliz quando eu vejo vários cases de sucesso de pessoas que talvez estavam na sua situação agora de não saber como controlar o seu cardápio, não entender a formação de preço de venda, não entender por que eu vendo tanto e não tenho lucro. E quando as pessoas deixam depoimentos para mim dizendo que foram transformadas pelo método, que entenderam realmente que agora elas têm um sucesso do negócio para ser alcançado ou sabem o caminho para alcançar esse sucesso, isso faz com que não só eu, como toda a minha equipe da minha empresa ficamos felizes por estar desempenhando esse papel, trazendo transformação na vida de outras pessoas. Se você quiser participar desse grupo, se você quiser ser um case de sucesso, só depende de você. Clica nesse botão, você vai para a página do Meu Treinamento Cardápio Vendedor. Lá vai ter um outro vídeo onde eu vou te explicar na prática como ele funciona e por que ele pode mudar a gestão do seu negócio com uma visão completa do seu cardápio. Obrigado. 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 Obrigado.